Vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra Que eu ainda mexo com seu coração E mexo com essa cama Toda vez que me chama É só dar a tapa Aí tu pede que eu te dou uma amor É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou uma amor Tu não assume mais a gente, amor Aí tu pede que eu te dou uma amor É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou uma amor Tu não assume mais a gente, amor Tu vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra Que não vale de nada toda essa barra Que eu ainda mexo com seu coração E mexo com essa cama Toda vez que ele se chama É só dar a tapa Aí tu pede que eu te dou uma amor É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou uma amor Tu não assume mais a gente, amor Aí tu pede que eu te dou uma vai Toma, toma safade É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou uma amor Tu não assume mais a gente, amor A três por um estourou